Bom dia, meus amados, graça e paz, seja abundante sobre a vida de vocês, né, meus amados, eu venho aqui mais um dia, com a graça de Deus, nós levantamos com vida, né, saúde, eu venho aqui, gente, mais um dia muito feliz, muito honrada, porque a visita, né, da Patrícia ontem, todo mundo assistindo, todo mundo gostou, mas antes da Patrícia eu tinha gravado com essa benção que tá aqui hoje, mas aí não deu um probleminha, o vídeo não entrou, então pra glória e louvor do nome de Deus, ela tá sendo a segunda, que é uma segunda mãezinha minha também, né, caminha com a gente lá, é cunhada da Patrícia, né, Patrícia é casada com o irmão dela, então é bênçãos na minha vida, na minha família hoje em Cristo, né, minhas amigas, então, né, como ontem eu achei tão tremendo, né, eu gostei tanto, gente, acho que eu vou fazer isso mais vezes, receber visitas, né, com minhas amigas que estão mais disponíveis, né, pela correria do dia a dia, eu vou pegar aquelas que eu consegui, pra glória de Deus, então eu venho com a Rosinha aqui toda alegre, gente, de coração, viu? porque ela é uma, né, mulher de negócio, né, ela tem o empreendimento dela que é o salão, né, então ela vai falar pra vocês aqui um pouco do que vier no coração dela com o Espírito Santo, tudo certo, viu, gente? Ó, beijo praqueles que me pediram, beijo, tá, pra todos, mas dos canais, gente, eu vou falar o nome de Jesus amanhã, eu não vou esquecer um, viu? Perdoe aqueles que eu esqueci, mas quarta e quinta eu vou ver se eu vou tirar pra visita, viu, se for da vontade de Deus, né, a gente fala hoje, mas é Deus que dá a última resposta, então em nome de Jesus, gente, eu venho aqui, né, com toda, com toda a felicidade do mundo, né, com essa honra da Rosinha, é Roseli, mas a gente chama ela de Rosa, então eu chamo ela de Rosinha, então ela é uma benção na minha vida, mas eu queria que ela ficasse à vontade e falasse pra vocês hoje, né, como é que você tiver no coração aí, né, sobre o seu salão, sobre o que você quiser falar, né, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, a paz, a paz, a paz. Bom, a Rosa me convidou pra falar um pouco, né, sobre o meu salão, como eu tenho administrado, né, finanças, o que eu posso dizer? Sim, assim, eu, esse ano eu tô fazendo 20 anos que eu tenho salão, né, e glória a Deus por isso, é, eu digo que foi, assim, um presente mesmo do Senhor. Amém. Porque eu sempre tive vontade de ficar, assim, em casa mesmo, poder cuidar da minha família, né, do meu marido, da minha filha. E sair pra trabalhar fora e administrar a casa é realmente muito difícil. Então, eu agradeço a Deus o teu privilégio de ter um salão na minha casa e poder estar cuidando da minha família. Fácil é? Não. Né, mas com o Senhor, né, a gente consegue administrar bem. A Rosa me falou, assim, pra me falar um pouco, né, de finanças, né, no meu salão. E eu digo, assim, que eu sempre gosto de estar honrando os meus pais, que foram os meus primeiros professores que me ensinaram como administrar bem o dinheiro. Então, eu sempre ouvi minha mãe e meu pai falar, nunca dá um passo maior do que a perna, medir sempre a água com o fubá. Então, eles foram os meus professores, porque o meu pai criou oito filhos e, assim, eu nunca vi cobrador na porta da casa do meu pai, cobrando o meu pai e da minha mãe. Então, assim, nós, a gente não era rico, mas, assim, nunca faltou nada. O meu pai sempre nos deu tudo aquilo que estava ao alcance dele, dentro das condições financeiras dele. Então, eu aprendi com ele, né, e aí, vindo pro reino, né, eu tive os meus pais espirituais, né, primeiro o Andinho, que sempre também, né, ensinou sempre sobre finanças. Aí, depois, veio o Totó e a Patrícia, né, e fui aprendendo ao longo, né, desses anos, como administrar. E, eu fui fazendo, igual eu já falei com o Rosa, as caixinhas, que eu separava as caixinhas ali das prioridades, pra poder manter o meu salão, que era a caixinha da água, da luz, do telefone, dos produtos que eu tinha que pagar. Então, sempre separando, né, pra poder, quando chegar o dia, ter aquele dinheiro pra pagar. E, devolvendo, né, primordial, que devolvendo sempre a Deus, né, o que é dele, ou separar o dízimo. Glória a Deus. Entendeu? Então, assim, teorizando, realmente, porque, na verdade, gente, nada é nosso, tudo é do Senhor. Então, se eu tenho, né, eu tenho que devolver o Senhor, o que é dele, porque, na verdade, tudo é dele, primordial, né? E, outra coisa muito importante, também, que eu aprendi dentro do reino, também, né, em relação às finanças, é, assim, se eu sou abençoada, se o Senhor me abençoou, né, com o meu salão, com as minhas condições, é pra que eu possa, também, estar abençoando outros. Amém. Entendeu? Então, eu entendi isso, também. Então, eu creio, né, né, graças a Deus, se eu tenho, se o Senhor tem abençoado a minha vida, é porque eu tenho esse entendimento, que eu preciso, também, estar abrindo mão, abençoando, né, não assim, é lógico, dentro das minhas condições, que eu também não vou me endividar pra também estar ajudando o outro. Mas, dentro das minhas condições, tá, abençoando o outro, dentro das minhas condições. E, assim, eu tenho aprendido, né, e, né, glória a Deus, hoje eu vou fazer 20 anos de salão, e é assim. Então, meu querido, deixa eu falar com você, e sobre, tem muitas amigas minhas que têm empreendimento, não importa qual, é tudo negócio, né, e você, como mestre do salão, é uma cabeleireira renomada, eu já não gosto que falam, mas é, né, muita gente conhece, muita gente gosta, pra glória de Deus, né, porque isso aqui é tudo pra Deus, sem hipocrisia. Então, eu queria que você explicasse, rapidamente, sobre o fiado, porque é muitos que estão aí, passando por isso, né, igual amigas que me contaram que tem gente devendo pouco, há tempos, e não vai nem dar satisfação, como que você faz, como que você age. Olha, Rosa, eu, ultimamente, eu não tô abrindo mão mais de fazer, né, fiado, não. É igual eu também. Mas, assim, os que, né, eu já fiz, eu procuro sempre colocar mesmo na mão do Senhor, tá entendendo? Que eu, não adianta eu ficar cobrando, falando, falando, é entregar mesmo nas mãos de Deus, é que Ele é que vai tocar no coração dessa pessoa. Verdade, é verdade. Que teve a coragem de chegar até, né, aquele local ali, fazer a pessoa, né, perder aquele tempo ali, trabalhando ali, e simplesmente, não pagar. Então, é ela com Deus. Aí, eu oro e peço ao Senhor, né, tocar no coração daquela pessoa. É assim, é só o Senhor mesmo, pra poder fazer a pessoa ver que ela está errada. Aquilo ali, não é certo. É só perder o dinheiro. Então, meus amados, perdão, porque eu não corto, cê sabe, né, tá passando um carro de anúncio aqui, aí perdoa essa parte, viu? Aí, Rosinha, então é o que eu faço também. Igual o Rosinha, ela é uma bênção, então ela tem clientes de muitos anos, né, ela tem mandado pra cá, que agora nós estamos próximas, né? Ela mora aqui pertinho de mim, então a gente tá mais juntas. Então, ela manda clientes dela pro meu brechó, pra glória de Deus. Então, ela manda, assim, igual eu falei com você, viu, Maria? Ela já manda gente que ela sabe que vai me pagar, porque é gente que ela já faz. Então, isso eu faço, né? Igual muitas aqui dos blocos aqui, estão me mandando clientes delas. Aí, eu estou vendo enfiado. Mas abrir pra quem não, né, me envia, pra quem não me falou nada, né, não me falou nada da pessoa, eu não tô fazendo isso mais, não. Porque muita gente já me deu cano também, eles não entendem, né, que a gente faz, mas que a gente precisa, né, tem um certo trabalho por trás, né? A gente, né, fica ali com todo carinho fazendo pra eles também, eles vêm e fazem isso com a gente. Mas tudo que a gente faz, gente, volta pra gente mesmo, a gente tem que orar pra essas pessoas, mas não fazer mais, viu? Então, Rosinha, o que você quiser, fica à vontade de falar aí com esse resto de tempo, né, porque o tempo já tá se esgotando, mas ainda dá ainda pra falar. Fica à vontade. Então, eu finalizo o seguinte, né, minhas irmãs, que eu já fui uma pessoa muito ansiosa, já fui uma pessoa, assim, né, no início eu ficava, assim, no salão, pensando, nossa, eu vou desistir, não vem ninguém e tal, mas quando eu realmente, né, quando eu conheci a Cristo mesmo e que eu vi que é só nele mesmo, só nele que nós podemos todas as coisas, é só nele que nós temos que confiar e esperar, sabe? Eu sei que hoje em dia tem aí vários meios de comunicações pra fazer propaganda, mas eu não esquento a cabeça em estar fazendo propaganda, igual muitos chegam pra mim, ah, você tem que colocar face, Instagram, sei o que, não. Eu digo que a melhor propaganda é a boca a boca, é você trabalhar bem, você fazer com amor, dedicação, né, e em primeiro lugar, sempre orar, entregar o seu dia mesmo ao Senhor, né, porque realmente é o Senhor que abençoa as nossas mãos pra que a gente faça o melhor, é Ele, eu digo sempre aos meus clientes, quando elas venham me elogiar, eu falo, não sou eu não, é o Senhor que abençoa as minhas mãos, é o Senhor que está sempre na direção, eu sou apenas um vaso usado por Ele, entende? Então, assim, não adianta, gente, é mesmo orar, entregar as mãos do Senhor, tudo que você for fazer, pede a direção do Senhor mesmo, entendeu? Hoje eu vejo que quem chega realmente no meu salão são pessoas enviadas do Senhor mesmo. É verdade, entendeu? Quando eu passei a fazer isso, hoje eu nem tenho mal pagadores, porque realmente quem chega no meu salão são pessoas, são clientes enviados do Senhor. Então, eu digo sempre, tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas, todas as coisas, eu não posso nada sem o Senhor. Amém, verdade. Então, a direção sempre é dEle. Amém. As minhas finanças não são minhas, são do Senhor. Verdade, glória a Deus. É isso. Amém. Filha, essa é uma bênção, né, derramada. Obrigada. Muitas vezes você pensa que não, mas é. Muito importante para Deus e para nós, uma pessoa que tem um coração para servir, gente, vocês não imaginam. Mas é, para a glória de Deus, viu? Todas elas, gente, que estão comigo assim, sabe, nós, a gente fica assim, parecendo hipocrisia. Mas aonde que eu congrego, gente, né, temos nossos defeitos, mas somos família. Porque sim, a hora que precisamos, corre sim, nem que seja um ou outro, está sempre ajudando um ali, um ou outro. Então, nós somos família. E Rosinha tem o mesmo tempo, bem dizendo, nós temos tudo tem o mesmo tempo. Se for pouquinhos meses, 15 anos ali no reino, né, para a glória de Deus. Mesmo com as nossas lutas, com as nossas tribulações, mas tudo que Cristo quer em nós, nós estamos fazendo. Continuar perseverando. Que é aí que vem as vitórias. Que é aí que a gente vence nós mesmos, nossos sentimentos. Porque os nossos sentimentos, gente, se a gente ficar olhando, deixando eles se, né, florescer, a gente cai. Então, entrega-se o sentimento ruim que vier nas mãos de Deus. É o que eu estou fazendo agora, porque eu também vivia sofrendo. Porque eu era pessoa que estava... E buscar sempre um ao outro para estar fortalecendo. É isso. Porque se a gente ficar sozinha, a gente cai mesmo. Isso, na palavra diz que é bom ser dois, né? Então, buscar a Deus em primeiro lugar, né, e a uma irmã mais próxima, para estar ajudando. Porque senão a gente cai mesmo. Isso é verdade. Nós somos sozinhas. Isso ajuda a mãe. Nós somos fracos. É verdade. Glória a Deus. Então, filha, muito obrigada, viu? Uma honra ser aqui, né? Que para a glória de Deus mesmo tinha que ser hoje. Porque Deus sabia tudo, né? Que era para você estar aqui, né? Ele sabe tudo. Não era só para você gravar, era para te fazer bem. É verdade. Entendeu? Então, o que ele trouxe no meu coração agora. Então, gente, eu amo demais elas, né? Como a Patrícia, ela que vocês viram. Ela vai vir mais. Vocês vão ver que benção, né? Então, gente, eu gostei tanto que eu vi que é condução de Deus. Então, eu vou ver se eu procuro, se Deus permitir, né, gente? Quarta e quinta, trazer visita, viu? E elas vão estar voltando também, né? Elas vão estar colocando diante de Deus lá e vai estar voltando, viu? Então, querido. Você quer mandar beijinho? Alguém para eles? Não, para todas as irmãs amadas que têm acompanhado. Sim, eu também tenho. Ah, os irmãos também, né? Que têm acompanhado a Rosa, que é uma bênção. Eu acredito que está sendo um canal, assim, que tem abençoado mesmo. Amém. Tem fortalecimento e ajudado muito, né? Amém. Então, que Jesus continue mesmo, Rosa, né? Mantendo esse canal firme, né? Amém. Amém, amém, Jesus. Que possa cada vez mais, irmãos, estar acessando. Amém. Para, primeiramente, né, agradecer o nome do Senhor mesmo. Amém. A palavra mesmo. Amém. A todos, né? Amém. Em nome de Jesus. Então tá, meus amores. Eu vou porque até 15 que o YouTube aceita meus vídeos, né? Porque eu não monetizei, não consertei. Mas, para a glória de Deus, vai continuar na simplicidade. Eu quero que Deus que chegue no coração meu primeiro, das minhas amigas e nos seus corações. Porque Jesus, ele é simples. Ele não precisa de muita coisa. Para falar, eu amo vocês. Viu? Beijo, meus amores, para cada um de vocês. 231 inscritos na hora que eu acordei, eu já fiquei empaquetada. Porque ontem está 221. Então, gente, hoje eu não vou falar mais, porque já está acabando. Mas, amanhã, se Deus permitir, eu vou falar de todos os canais. Desculpa aqueles que eu esqueci, viu? Beijo. Louva a Deus pelas suas vidas. Até o próximo vídeo. Amém.